Olá meus amores do canal da Jana, que satisfação estar aqui com vocês, mais um vídeo abençoado para todos nós, porque você é uma pessoa abençoada, já deixa o seu joinha, dá o seu like, se inscreve no canal, porque a Janaína Leman tem novidade para vocês toda semana e o melhor de tudo, direto da fábrica, a Utilete Mafasa é uma loja familiar, a gente está diretamente da fábrica para você, e o bom de tudo galera, vai até o final que tem muita novidade, eu estou com um correio grátis para você, a gente entrega em ônibus, excursão, transportadora, onde você precisar, e você que é da região do interior, que está mais esperto, ou você mesmo que vem para o Brás, estamos aqui situado na rua Tuiuti, 1343, aqui no coração do Brás, aqui no Tatuapé, é uma travessa da Celso Garcia na altura do 3.900, é a nossa loja online, loja presencial, tem a nossa fábrica, a nossa produção, que embala tudo e sai correndo, tanto dia, tanto dia, tanto dia para você, nosso contrato com correio está uma maravilha, porque estamos atingindo a nossa meta, e por isso, que não fica comigo o presente do correio, de estar mandando de frete grátis, é para você, então no parque, correio grátis, e mais, abafado, olha eu aqui, e vamos para as nossas ofertas, vamos para o nosso arraial, porque aqui é muita alegria, e não pode ficar de fora, é muita prosperidade para você, você é uma pessoa iluminada né, porque está aqui agora, e nada é por acaso, e é muito bom hoje, ter preço fantástico, direto para você, e não poderia deixar de ser, começar com esse meu, sobretudo que está o puro luxo, eu tiro o chapéu, por quê? Porque o preço está bom demais, e a qualidade, ele é essa belezinha, ele tem, ó, ele é fechadinho, dois bolsos na lateral, esse cintinho, charmoso, e sei o cinto também, é feminino e masculino, e olha as cores, e olha o tapete da prosperidade, esse tapete maravilhoso, olha o nosso vermelho, show, o nosso chiclete, o preto que não pode ficar de fora, o nosso pretinho básico, ele vai com tudo, olha que charme, e o melhor de tudo galera, do M ao G3, que é o plus size né, no azul, no branco, que é muita paz, e nesse cinza, fantástico, é o nosso sobretudo maravilhoso para você, masculino e feminino, lupa... Tchau, tchau. Tchau.